Com airbag? Tá lá, vocês viram né pessoal? Olha, pra começar aí na Regino Veículos, nessa semana, eu tenho aqui uma Blazer executiva preta, completíssima pessoal. Aliás, mentira, não é completíssimo, esse carro não tem airbag, tá? Mas o resto tem tudo? O resto tem, automática inclusive. É um carro que você pode comprar por 63 mil e 800 reais. E lembrando que a Regino, ó, tem vários planos. O seu carro usado entra como forma de pagamento? Tem a taxa especial do Banco GM? Tem a taxa especial que você pode aproveitar nesse carro com 1,99 ao mês. E nós vamos, sabe, até 48 meses. Com 1,99 ao mês, hein? 48 meses. Então deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês, porque eu comparei alguns carros aqui a começar desse Astra. Ó, o Astra, o modelo Astra, esse modelo aqui é 1.8. É um Astra 1.8 GL com trio de ar-condicionado, hein? Deixa eu ver o que mais ele tem lá. Ah, é isso aí. Ah, ele tem também a direção regulável, né? Tá. E o banco traseiro com apoio de cabeça e 5 retrans. Já vamos fazer um plano pra ele? Já, o plano já está feito, está ali no para-brisa. É um carro que você pode dar de entrada 9 mil e 900 reais e 36 parcelas de 697,53. Parcelas fixas? Fixas. É feito. 36 parcelas de 697,53. Posso escolher outro carro agora? 1,99 ao mês, hein, pessoal? Vem cá, vem cá. Vamos lá. Ó, se você procura a Corsa. Bom, Corsa não precisa nem falar que é um carro procuradíssimo, né? Isso. Então eu vou mostrar esse cinza aqui. Você colocou algum acessório? Sim. Esse carro está com rodas Aro 14, que é a roda do Tiga, a caixa lateral. Você colocou Aro 14. Aro 14. Caixa lateral. Caixa lateral e o aerofólio traseiro. Quer mostrar do outro lado ali, ó? Mostra do outro lado, fica mais fácil. Vamos lá. Tem a roda, a caixa e aerofólio. O aerofólio traseiro. Então, o indizinho, 5 portas, 2 mil, 2 mil, cinza pontal, que é exatamente o carro da imagem, o banco traseiro bipartido, imobilizador de chave, protetor de cárter, mais os acessórios que nós falamos. A entrada? A entrada, do jeitinho que ele está, hein, com os acessórios 6.950 reais, mais 36 parcelas de 399,78. Parcelas fixas? Fixas. Pronto. Lembrando que nós temos plano com 1,99 ao mês até 48 meses. Seu carro usado, se for o valor da entrada, pronto, não paga nada na entrada. Não paga nada. É isso? Exatamente. Pode vir aqui atrás do seu carro que nós vamos fazer uma boa avaliação. Vamos dar mais uma volta. Passei aqui. O restante da linha também tem vários planos? Tenho vários planos. Sempre com taxa de 1,99 ao mês. A gente vai de 12 até 48. Tem oportunidades para você comprar um Chevrolet 0km aqui no Regino, escolher o modelo e ainda no final de semana tomaram o café da manhã. Olha aqui. Olha esse verbo que vocês estão vendo na margem agora. Vou falar rapidinho para vocês. Eu coloquei Rodaro 15, acessório GM. É um carro para 42.900 reais do jeitinho que ele está, hein, pessoal? É um carro também que você pode fazer pelo financiamento através do banco GM. É só você negociar aqui na Regino. O endereço anote aí agora. Avenida Eliseu de Almeida, 405, no Butantan. E o telefone 3721. Mil. Anota aí. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá, pessoal.